Hey! Hey! Hey, Dessertivizinhos! Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, gente, estou aqui com um novo vídeo de New Clube Pinguim com os códigos dos livros e o código do livro azul. Gente, é mesmo um pouco complicado porque você vai encontrar a resposta certa para cada pergunta. Estou aqui no New Clube Pinguim com 66 mil moedas, ou seja, eu estou pobre. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um relogar aqui, né? Que eu vou ter que sair e entrar de novo. E o site que eu sempre utilizei e você vai utilizar é esse aqui, ó. Clube Pinguim Dicas e Códigos. Eu vou deixar nos comentários fixados. Esse site é muito bom. Sempre me ajudou. Eu fiz com o Clube Pinguim Brasil com esse site. Eu não lembro também, mas eu acho que eu fiz. Você entra no New Clube Pinguim, você clica em jogar, fazer longuinho, coloca sua senha e seu pinguim. Até rimou, cara de cocô. Na hora que você estiver nessa tela aqui de escolher os servidores, você vai aqui em Destravenindas Online. Para carregar, eu tenho um livro. E vamos começar. Esse aqui é o primeiro do livro azul. Vamos clicar aqui no primeiro. Ah, tá certo. Está vendo que a capa é a mesma? Só você conferir. Eu vou clicar aqui. Encontre a palavra na página 166,7. Palavra para a direita na linha 6. Ou seja, a gente tem que encontrar essa questão. Se você tiver o livro que irá fazer do jeito mais difícil, você vai. Vamos lá. É a palavra na 166,7. Para vocês vão parecer diferente. E caso não estiver aqui, é só você recarregar. Aqui, gente. Vamos conferir por aqui. Gente, eu encontrei na 166,6. Ou seja, parece que não tem. Na 166,7. Sabe o que eu vou fazer? Você clica em voltar. 101. Aí mudou já. 101,1. Vamos procurar. Lembrando, você tem que ver. 101,1 para a direita na linha 14. Ou seja, você tem que ver. E aqui eu já encontrei. 101,1 palavra à esquerda na linha... Não. Aqui, ó. 101,1 palavra à esquerda na linha 14. Like it. A gente digita aqui. Vamos ganhar o livro azul. E como ganhar bastante moeda em misericórdia. Já apareceu um anúncio do nada? Sai, capeta. Ganhamos o livro azul. Vamos digitar outro código. E vamos fazer isso com todos os livros. Ou seja, é uma questão de tempo. Vamos para o segundo livro. Vou só mostrar esses dois livros, ok? Vamos clicar aqui. Está em ordem, ó, gente. Então é só você ver a capa. Aqui está dizendo o quê? Na 12,16. Procurar 12,16. Uh, não dá nem para copiar, né? Na moral. Essa palavra é difícil. Justine. Ae, ganhei mais mil aqui. Não era dois mil? O do Kruping Bras era dois mil, hein? Está me roubando. Poucas moedas. Tem um livro de novo. Vamos para o terceiro livro. Eu vou aproveitar já para acelerar o vídeo. Vamos para o terceiro. Uhum, uhum. 45,87. E está em ordem aqui, ó. Então, mais se descomplicado. 45,87. Krush. Bagulho todo em inglês. 5,35. 5,3. Ah, é o primeiro. 5,35. Fashions. 38,72. KU! Gente, apareceu que eu digitei uma resposta incorreta. Cinco vezes eu digitei uma vez. Acho que é bug. Vamos lá de novo. Gente, vou aqui tentar no inglês para ver se resolve esse problema. Mas eu acho que eu errei uma vez, gente. Vocês viram? Tipo, what the fuck, velho? Eu nem sei em qual livro eu estava já. Esperar 45 minutos aqui para gravar, gente. Eu não vou esperar. Então, eu vou encerrar o vídeo. Eu vou mandar isso lá no Bug. Que é inaceitável que eu errei uma vez. E não errar, né? Senão, vai dar isso. Até no inglês. Com esses três... Esses quatro livros, eu consegui um total de 7 mil moedas. Eu sou ruim de matemática e estou com 60 mil. É isso, gente. Um salve para o Frajola. Para os que ele me conhece. O que? O que? O que? É isso, gente.